Eu tô chapado na onda e ela quer fuder comigo Nem pergunta se eu quero, ela já tirou no cinto Eu quero fazer dinheiro, eu não quero fazer amigo Se esses caras me odeiam, sinceramente eu nem ligo Hoje eu tô mó chique, me sentindo chucro O mano um basic parece um charuto A novinha é time dela que é fudendo escuro Mexe com meu bonde pra você ver se eu não te furo Posto lotado, parece um aquário Fecho com Jesus, não fecho com Bolsonaro Só nego mais imposto que o Neymar Zaza deixa lento, tipo suco de maracujá A mina tá doidinha, tirando a calcinha Dentro do corsinha ela vai sentar na Não fecho com o governo, não fecho com a polícia Se é o LK no beat, ela mija a Guaraná Do que nós entende, cês não rende e nem pode Rashi Detroit, Rashi Detroit, plá Piranha não faz amor, piranha só fode Rashi Detroit, Rashi Detroit A menina e estressa enquanto eu conto esses malotes Rashi Detroit, Rashi Detroit Piranha não faz amor, piranha só fode Rashi Detroit, Rashi Detroit, Rashi Detroit Rashi Detroit, olha essa bico como chacoalha a xereca Se tá no cor, só na escapota, mas não breca Eu não sou feio, aqui eu tô sem O LK levou minha meca Se puxar treta vai tomar um teco, nem vai fazer eco Como ser discreto, se os mano é mó breque Viu toque toque na sua porta, pura ideia torta Nem é compunha com o pico da tec Eu não assino contrato, só assino cheque Fazer o que se nós é chucro chave, chefe Se eu tô no mic, o type já vira ref É tipo um assalto de airsoft, sozinho ação só breque Broke duvidou e agora arrancou só um brief Na minha casa cê anda pelada, pra quem vai querer grife? Tô ligando pra nada, mente e bolso livre Aparecido nada, levando até a vitrine Nós não fecha com o governo, nem fecha com o bico Na cintura o remete, cura falarico Brincando com o beat, 3 quilote num brinco 4K só num feat, não é grana de bingo 5 rol na minha goma querendo minha benga Quanto é se foda, hoje é troco de pinga Mãe eu sou um bosta, mas no palco nós é lenda A receita xeretando como tá minha renda L, cara o beat, o doro e traz a encomenda Se moé a jogar no vasco antes que te levem Não acha nem o pente, desça a folha e servem Peço que relevem Do que nós entende, cês não rende e nem pode Rashi Detroit, Rashi Detroit, plá Piranha não faz amor, piranha só fode Rashi Detroit, Rashi Detroit A menina e se estressa enquanto eu conto esses malotes Rashi Detroit, Rashi Detroit Piranha não faz amor, piranha só fode 3, 2, 1, Detroit Real D Rashi Detroit, Rashi Detroit, Rashi Detroit Rashi Detroit, Rashi Detroit, Rashi Detroit Rashi Detroit, Rashi Detroit Rashi Detroit, Rashi Detroit